Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas de Designer. Eu me chamo David Nell, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje eu trago um assunto muito legal para vocês. Nós vamos falar sobre logotipos, sobre marcas de empresas grandes, famosas, conhecidas. O que esses logos representam? A ideia é mostrar para você que o seu logo, ele pode representar coisas. Você não deve pegar uma imagem qualquer e jogar para fazer um logotipo. Não, você deve buscar coisas que tenham a ver com a sua história, com a sua trajetória. Então nós vamos ver um pouquinho isso nos logos a seguir, beleza? Vem comigo. Mas antes de começar, a gente sempre traz para vocês aqui um conteúdo didático, um conteúdo bem elaborado para você aprender. Nem que seja uma coisa nova, você sempre vai tirar dos nossos vídeos. Então, em contrapartida, eu queria pedir para você, por favor, nos ajude. Compartilhe esse vídeo, manda ele para o seu amigo, aquela pessoa que gosta desse tipo de assunto. E também se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de ser um inscrito para acompanhar, para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Beleza? Vamos lá para os logotipos. O primeiro logo que nós vamos falar é da empresa WWF. Esse logo aqui, ele é bem comum, bem conhecido, principalmente por causa desse panda desenhadinho nele. Muito bonitinho, né? Agora, você sabe me dizer de onde veio esse panda? Qual é a ideia por trás desta logo? É uma logo de preservação. A empresa trata de preservação do meio ambiente, de cuidados com os animais. Agora, dá uma olhadinha nesta imagem aqui. Olha que bonitinho. Este daqui é o panda Shishi. Ele é um panda que foi criado no zoológico em Londres. O período que ele foi criado está aqui, 1958 a 1972. Legal, né? Este pandinha aqui, ele era um símbolo de preservação. Então, este símbolo, ele foi transportado para o logotipo da WWF. O logotipo da empresa carrega este panda aqui como seu mascote, como seu exemplo. Tá certo? Então, vejam que eles não pegaram um panda qualquer e colocaram no logo. Não, eles se inspiraram no animal que existe, dando mais significado, mais carisma para a marca. Beleza? Vamos lá para a próxima ideia. Este logo aqui é muito conhecido, né? Todo mundo conhece Subway. Eu, particularmente, conheço porque eu gosto muito dos lanches. Olha, mas este nome Subway, ele teve um caminho para existir. Não começou a marca como se chamando Subway. Não. Teve um percurso. E ele quer representar algumas coisas no seu design, certo? Então, vou explicar para vocês rapidamente aqui o que quer dizer esta marca, beleza? Você pode ver aqui nesta imagem, este restaurante, ó. Pit Supper Submarine. Certo? Este é o nome original do Subway. Exatamente. Porém, era um nome muito longo. Era muito difícil. As pessoas, elas confundiam quando ele anunciava no rádio. Porque nos anúncios de rádio, ele costumava falar assim, ó. Pit Submarine. Só que o modo que era pronunciado, talvez pelo som não ser tão bom, as pessoas entendiam Pit Submarine. Pit Submarine. Certo? Então, gerava uma certa confusão. O nome, então, foi alterado, nesta data aqui de 1968, para Pit Subway. Ou seja, ficou mais fácil de entender. Mas, ainda assim, estava um pouquinho grande, né? Depois, foi feita uma modernização e se tornou apenas Subway. Certo? Ele vem de Submarine, por quê? Por causa do formato do lanche. Formato do lanche. Ele é grande, assim, comprido. Parece um submarino. Então, daí vem a expressão, a modo comum, que é usado lá fora para chamar esse tipo de lanche. Tá certo? E ele escolheu o nome Subway. Por quê? Se você for ver, o Sub, ele vai chamar para o nome anterior que ele tinha, que era o Submarine. Certo? E o Way, caminho, em inglês, ele indica que você pode consumir esse lanche enquanto você está a caminho de algum lugar. Ou seja, é um lanche rápido, é um fast food. E daí, vem a ideia de Subway ou metrô, que é o nome dele, né? Em inglês, Subway quer dizer metrô. Veja aqui que no logo, ele tem essas setinhas. Tem uma setinha aqui no final do S e uma outra lá no final do Y. para indicar o caminho. Certo? Então, o nome em si, ele já faz uma alusão. E as cores deles também têm um significado. Se você for ver, ele tem essa cor verde, que traz a ideia de algo orgânico, de algo saudável. E também tem a cor amarela, que traz a ideia de ânimo, de algo alegre, algo feliz. Então, foram escolhidas a dedo pela equipe de marketing. E o Subway, ou Pete Submarine, se tornou uma marca mundialmente conhecida. Tá certo? Então, veja aí o percurso que a marca tomou e o significado dela, do logo da empresa. Agora, vamos falar da Nike. A Nike, uma empresa mundialmente conhecida. Você sabe a origem desse logo? Por que ele tem esse formato? Esse risquinho aqui? Parece um sinalzinho de visto, né? De certo. Mas não tem um significado, hein? Esse risquinho aqui, ele remete a esta imagem. Vou mostrar para você a imagem da deusa Nisse. Sim, a deusa grega Nisse. Deusa da Vitória. Repare na asa dela, o formato da asa dela. Essa estátua está lá no Museu do Louvre. E ela foi a inspiração para a marca. Dando a ideia de que se passar algo vitorioso. Usou ali a asa, o Montresquim, né? Dando também a impressão de movimento. Então, você consegue ver aí os elementos que inspiraram a ideia. Como é uma marca esportiva, a deusa da vitória foi escolhida para isso. Tá certo? E você pode ter notado que, hoje em dia, a marca nem mesmo usa mais a escrita. Sim. Hoje em dia, eles usam apenas este símbolo. Este símbolo já ficou tão conhecido que ele já identifica a marca. Nos produtos e todos os lugares da Nike, você encontra apenas este risquinho. Ele já identificou a marca. Veja a simplicidade do logotipo e a história por trás dele. Agora vamos falar de uma outra empresa. A Yamaha. A Yamaha é uma empresa multinacional. E ela traz aqui no seu logotipo alguns elementos interessantes que a gente pode ver. Tem a ver com a sua história. A Yamaha, você pode conhecer ela através de motos, né? Que são muito populares aqui no nosso país. Porém, ela também é uma empresa de instrumentos musicais. E o seu logo, a sua marca, vem daí. No logo, você consegue observar alguns elementos aqui dentro deste círculo. Que elementos são estes? Estes elementos são diapasões. O diapasão, ele é este pequeno instrumento que ele é usado para afinar instrumentos musicais. Então, a ideia por trás é de que é uma marca bem afinada. Olha só que legal. Os produtos são bem acabados. Essa foi a ideia a ser transmitida utilizando um diapasão. Veja que os diapasões combinados, eles formam o Y. Você consegue enxergar o Y aqui dentro deste círculo. Aí, então, vem a marca Yamaha. Muito legal, né? Agora, vamos falar da marca BMW. Este logo aqui, ele tem elementos interessantes. Você consegue notar dentro do círculo a cor azul e branca. Mas, o que será que quer dizer estes elementos? Eles têm uma história, eles carregam uma história. Aqui nós temos a imagem da bandeira da Baviera. Sim, o estado onde está localizado a empresa da BMW. Notem os azuis e brancos da bandeira. Se você fizer um círculo, você consegue ver que ele foi retirado dali. Ele quis transmitir a ideia do estado. Mas, também, tem mais, hein? Tem mais. Segundo a própria empresa, o formato do seu logo foi inspirado em aviões. Sim, mais precisamente, na hélice de aviões. Como nesta imagem que você consegue ver aqui. Isso porque a empresa, ela teve a sua origem lá no passado fazendo motores de aviões. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram muitos motores. E a hélice até mesmo estampou ali uma capa de uma revista antiga. Aí você consegue ver certinho o formato do logotipo na frente do avião. Então, vem daí a inspiração para o design e as cores da sua bandeira. Legal, né? Bom, pessoal, eu falei de vários logos aqui, mas agora eu vou falar um pouquinho do meu logo. Você vai entender como foi que eu cheguei até ele. O que esse logo traz sobre a minha história, sobre mim. Bom, este logo aqui, ele começou inicialmente com a ideia de unir duas letras. A letra C e a letra D. Coisas de design, certo? Essa era a ideia inicial do logo. Porém, além disso, além de C e D ser as letras de coisas de design, também são as iniciais do meu nome e do nome da minha esposa, Cláudia e David. Certo? Então, já veio daí a ideia inicial para se colocar ali na logo. Você vai ver que este logo, ele tem um corte. Este corte, ele serve como elemento de design que vai separar as duas letras. E este logo, ele forma um símbolo, o símbolo do Power, o símbolo de ligar, que é usado em notebooks, é usado em computadores. Então, trazendo, então, a menção aí, a tecnologia, certo? O fundo do logo, a parte de trás, o background do logo, ele traz ali um tom de roxo para um tom de azul, certo? Nada mais é do que uma imagem em baixa resolução, que eu coloquei ali, para que ela ficasse toda pixelizada. Você vai ver que ela tem quadrinhos, são pixels, porque a imagem está em baixíssima resolução, fazendo alusão ao meu trabalho, né? Eu trabalho com arte gráfica. Eu tenho que entregar coisas em altíssima resolução, normalmente. Mas eu fiz um logo em baixíssima resolução. E se você for ver, eu usei os tons de roxo. Na tabelinha de cores ali, da psicologia, você vai ver que o roxo, ele tem a ver com criatividade. Como é uma área que exige criatividade, ser criativo, fazer designs, então, eu parti dali e fiz o meu logo andando por essa área, indo para o azul. E o azul também tem a ver com tecnologia, tem a ver com seriedade. Então, essas são as cores, são os elementos que eu usei para construir a minha marca. Você vê que ela funciona num tamanho grande e ela funciona num tamanho pequenininho, como se fosse um pequeno íbano. Você consegue enxergar e entender a minha logo, né? Ela não é tão conhecida porque é uma marca nova, né? Mas no futuro, quando eu trabalhar bastante com ela, bastante em cima dela, ela vai durar por muito tempo, por causa do design que foi escolhido para a marca. Se você quiser um logo, você quer um logo para você, que tem um design legal, que tem uma história, que carrega em algo, tem um link aqui embaixo, um link de um formulário, certo? Neste formulário, você vai entrar em contato comigo, você vai preencher ali, vai responder algumas perguntas sobre a sua empresa. Eu vou receber este formulário e eu vou analisar ele, vou fazer uma proposta comercial para você, para a criação do seu logo. E daí, em cima dessa proposta, você pode ter um logo bem elaborado, bem pensado para a sua marca, como eu pensei com cuidado para fazer o logo da minha marca. Beleza? E aí, você sabia dessas inspirações do início dessas marcas? A ideia que eu quis passar para você é que o seu logo, ele não pode ser apenas uma imagem jogada, uma coisa que você pegou na internet e jogou ali. Não, faça o seu logo ter a ver com a sua história. O que a sua história representa? Que elementos fizeram a sua marca chegar onde ela está hoje? Os passos que você deu na sua trajetória pessoal. Talvez haja elementos ali marcantes, que vão fazer a diferença no seu logotipo. E quando você utilizar eles, a sua marca vai ter mais peso, ela vai ter uma história. São elementos que vão marcar a sua empresa. Beleza? Você gostou desse vídeo? Você gostou desse estilo de vídeo? Se você quiser ver outras marcas, deixe aqui no comentário, por favor. Eu vou pesquisar, vou trazer para vocês informações sobre elas. Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus